Nós estamos dando passos, acredito que os passos da nossa catedral, da nossa revitalização, momento já partindo para a nossa conclusão, com graça de Deus. E para isso precisamos do apoio de todos para ter esse fôlego a mais, nessa ré, para a gente logo já estar ali dentro, celebrando a nossa tão sonhada catedral revitalizada. E para nós isso, enquanto igreja, é uma grande alegria. Então, para celebrar essa festa, estamos realizando, nesse forte semana, o lançamento de mais uma campanha, que é a sua ajuda vale ou ouro. Essa campanha se destina a ajudar nos materiais da iluminação externa da nossa catedral. Então, todos podem ajudar, todos podem viver esta missão que o Senhor nos confiou. Então, doe aquela peça que você tem em casa, de ouro, que foi danificada, seja brincos, cordões, alianças e outros, que você não está utilizando, dar uma finalidade, dar um sentido a esse ouro, a este bem material, para tornar-se um bem espiritual. Então, fazer esse ouro reuzir na nossa catedral. Para todos nós, será uma alegria receber a sua doação. E para você, uma satisfação, a olhar a catedral iluminada, saber que ali tem um pouquinho de você. Podem ser entregues às doações, na secretaria, durante a semana, ou no plantão do Jesus. A nossa obra já está na reta final. Ajude-nos neste projeto, que Deus assim nos confiou. E também, semana passada, nós também demos início ao Natal Sagrado, a campanha Natal Sagrado. Já iniciamos os preparativos para esta festa, para este momento. Então, lançamos a ação Entre Amigos, que é o show de prêmios. Então, se você tem hoje também para distribuir também, ou já foi tudo distribuído? Já foi distribuído? Já? Tudo? Depois, já foi tudo? Aí tem, né? Olha só, muitos tem aqui para distribuir. Então, você, para nos ajudar, pega um bloquinho. Esse bloquinho, ele tem 11 bilhetes. Um já é seu, um dos ex, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, da semente, para nos ajudar também, porque também é para revitalização. Então, tem moto, tem patinete elétrico, tem valor em espécie, dinheiro, né? E é de 17, 17 que vai ser sorteado, acho que é, por aí. Ficando de idade já, a gente vai esquecendo as datas, né? Então, mas acho que é de 17 que vai ser sorteado. Então, o nosso Natal Sagrado. Vamos pensar ainda como, estamos, na verdade, pensando, refletindo como nós vamos fazer esta festa, né, mediante a pandemia que ainda está presente em nosso meio. Tem mais aviso? Acho que tem. Vamos lá. Acho só... Deixa eu ver se tem mais algum. Também outra coisa importante é a nossa revista da Catedral. Eu já falei em alguns momentos, mas aí reitero hoje, no último final de semana desse mês, então nós teremos pessoas aqui para colher a sua foto que você tem em casa sobre a Catedral. Uma foto antiga e também contar a sua história. Essa foto a gente pede emprestada, essa foto depois a gente vai devolver, é sua. É só para a nossa revista da dedicação da Catedral que vamos, assim, fazer. A nossa igreja revitalizada tem que dedicar, então, a nossa Catedral. Então, essa revista vai marcar esse momento. Então, a sua foto, a sua história vai nos ajudar. E também, né, amanhã, é o dia de Nossa Senhora da Aparecida, teremos missas também aqui, mas também nós teremos a nossa igreja, a grande alegria de receber a imagem de Nossa Senhora das Graças da Peregrinação. Então, começa neste dia 12, a imagem vai percorrer os largos, os fiéis de nossa comunidade, serão 550 famílias visitadas. Então, acompanhe com as suas orações, coloque a sua intenção. Na verdade, a imagem que nós temos é que vai fazer esta peregrinação para a festa de Nossa Senhora das Graças, a nossa cor padronilha. Amém, né, cheque avisos. Vamos rezar, então, a Virgem Maria, amanhã, dia tão bonito, pedindo a Mãe Aparecida, que interceda por nós, por nossas famílias, pela nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. A todos, um domingo, uma semana, rica em bênçãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Essa é a missa das sete horas de domingo. Domingo, dia 11 de outubro de 2020. A missa das sete horas realizada no estacionamento do supermercado Três Irmãos. Pai, Filho e Espíritos, Venha no mundo tudo, Venha no mundo tudo, Matheus e Espíritos, Chegando o meu amor. Pai, Filho e Espíritos. Canto teu amor, Volte e Flore, Maicão, Coltei eu estou para ciência Patty, gem play e clare e fayão. MULTAR Dia 11 de outubro de 2020. O meu lado, Senhor, o que é tão poder, eu te ver. E o meu mundo, o meu amor, cantando o teu amor, cantando o teu amor.